Eu perdi, eu perdi a aposta, eu perdi a aposta, e eu fazia isso, fica aqui do meu lado. Não, eu não, eu sou louco, fica aqui do meu lado. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, eu tô fazendo... Nós só temos três minutos, você faz ou não faz? Por teu programa eu tô fazendo. Então vai lá. Eu nunca, faz, fazem 30 anos que eu não faço isso. Então faz isso, vamos ver. E se eu pedir pra molecada não fazer nada? Não, não vai fazer em casa, molecada não é testa. Não pode fazer em casa. Vai, toca aí. Cadê o... Aí. Ah, ferrou. Segura, Marquinhos. Ai, ai, ai. Deus que... Dá um microfone pra mim, Marquinhos, aqui. Vai lá. Queima a Marquinhos. Não é pra fazer em casa. Não é pra fazer em casa, molecada. Ai, não, sai de perto, gente. Só na escola. Topolino, sai daí. Topolino, sai. Olha. Ai, 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 ai. Foi, foi, foi. Meu Deus, morreram. É verdade. Não é pra fazer. Socorro, Brasileiro. Socorro, Brasileiro. Ai, amizou. O que é isso, bebê? É tudo bem! Tudo bem, rapaz! Tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Só louca! Não brinca com isso! Não brinca com fogo! Não brinca com fogo aqui, Deus! Tudo bem! Deu uma sapecadinha no bigode! Tá tudo bem! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Levou... E aí E aí E aí E aí E aí E aí